Galera, essa aqui já é grande, é do tamanho de um villard. Eu acho que eu vou até um pouco mais longe, vai. Vai lá, vai explodir agora, hein? Os villards estão lá longe, ó. Um, dois, três. Apertei. Meu Deus do céu. Muita pega. Bom, galera, hoje vamos testar Minecraft versus bombas nucleares. E como vocês podem ver, tem várias bombas aqui. É o tamanho... Olha isso aqui. Meu Deus do céu, galera. O tamanho dessa bomba nuclear. Bom, eu queria destruir uma só pra gente poder ver o poder de destruição. Eu vou pegar essa bem pequenininha. Eu vou tentar atacar ela longe. Não sei se ela vai explodir. Ó, taquei. Taquei bem longeão, gente. Será que ela vai explodir? Meu Deus! Meu Deus! Mano, essa era a menor. Vai explodir as outras bombas atômicas. Galera, isso aqui é um Minecraft realista. Olha só que a fumaça, véi. Meu Deus do céu. Tá, passou, passou, véi. Olha só a fumaceira aqui, véi. Bom, primeiramente eu quero spawnar aqui alguns villards pra testar. Villards versus bombas nucleares. Vamos spawnar aqui vários. Aí depois que eu quero testar é um golem, pillage e vários outros personagens do Minecraft. Bom, eu coloquei uma bomba média aqui. Não sei se ela é forte ou se ela é muito potente. Bom, vamos sair de perto, galera. E vamos explodir os villards pra ver se eles sobrevivem. Vou apertar o botão. Apertei. Foi. Meu Deus do céu, explodiu. Explodiu, mas parece que eles estão vivos aqui ainda. Essa bomba não foi muito poderosa, não. Arrancou um pouco de vida, ó. Quarenta, trinta e oito por cento de vida dos villards. Alguns nem morreu. Então eu vou ter que aumentar a potência da bomba, véi. Galera, essa aqui já é grande. É do tamanho de um villard. Eu acho que eu vou estar um pouco mais longe, véi. Vai lá, vai explodir agora, hein. Os villards estão lá, longeão, ó. Um, dois, três. Apertei. Meu Deus do céu. Eita, pega. Vocês viram, galera? Eu vi uns negócios voando. Será que os villards estão vivos ainda? Ah, nossa. Alguns estão vivos, galera. Olha, ficou com um de vida esse villard. Cinco, doze. Essa bomba até que foi potente, galera. Agora eu quero testar aqui animais versus bombas atômicas. Então vamos colocar várias vaquinhas. Vamos colocar também bastante galinha. Olha que grandinho, galera. Estamos aqui no Minecraft realista. Também não pode faltar o porquinho. Então isso aqui são os animais do Minecraft pacífico, né. Vaquinha, porquinho e galinha. Tem até porco voando aqui, véi. Que negócio que é isso aqui? Bom, temos aqui um míssil, galera. Isso aqui é um míssil que tem em aviões, helicóptero, tá ligado? Vamos ir pra bem longe. Vamos ver se os animais sobrevivem a esse míssil. Olha só, eles estão bem longe. Eu vou ficar vendo aqui de cima e vou explodir tudo. Foi? Cadê? Eita! Ah, meu Deus. Travou meu jogo. Eita, pega! Eu não sabia que esse míssil era potente. Caraca, galera. Mas peraí, tem bicho vivo? Não, não é possível. Vocês viram o tamanho desse míssil, essa bomba? Como que tem porco vivo ainda? Tá explicado porque tem 100 de vida, galera. Olha, 4 de vida. Vaquinha ficou com 17. Mas, mano, aquele míssil foi muito forte. Eu vou colocar mais um. Eu achei que ele não era tão potente assim. Ó, agora eu vou pra bem longe que eu quero ver o poder de destruição dele. Olha só, galera. Dá pra ver as vaquinhas lá longeão ainda. Algumas que sobreviveu. Explodiu. Caramba! Eita, pega! O que que é isso? Explodiu dois. É onda de choque. Galera, imagina a bomba nuclear a mais grande de todas. Olha, ficou até preto o chão aqui agora. Agora não sobrou nada, velho. Olha isso. Agora vamos testar aqui com um bicho razoavelmente forte, que é o Iron Golem. Galera, ele tem 300 de vida. Ó, ele tá me oferecendo uma florzinha, galera. Que bonitinho. Vamos espanar vários Golems. Bom, teoricamente o Golem é de ferro, né? Então, talvez ele resista a uma explosão nuclear. Ó, coloquei vários. Galera, agora vamos colocar a bomba aqui no meio. Galera, eu achei esse outro míssil aqui, mano. Olha o tamanho dele. Mas eu não sei se ele é potente, ó. Moabi. Tá, vamos pra bem longe. Vamos lá em cima do prédio. E vamos explodir os Iron Golem, velho. Será que eles vão sobreviver? Ó, dá pra me explodir aqui no rio também, né? No lago, pra ver se acontece alguma coisa. Ó, daqui dá pra ver os Iron Golem lá longe, ó. Um, dois, três. Foi? Meu Deus! Meu Deus! Galera, tremeu até a tela, velho. O bagulho é muito forte. Eu acho que não sobrou nenhum Golem, velho. Comenta aí se você acha que sobrou Golem ou não. Eu acho que não sobrou nada. Eu vi alguma coisa. Eu vi alguma coisa viva. Tá cheio de fumaça aqui, não tô cheio... Não é possível. Não é possível que os Golems nenhum morreram, galera. Ó a vida deles. Cara, essas bombinhas não tão com nada, viu? Eu acho que eu vou ter que usar uma bomba maior. Eu acho que os Golems tão meio bravos comigo, galera. Deixa eu sair aqui no chão. Eles tão bravos comigo que eu tô tentando me bater, velho. Calma, gente. Calma. Galera, os Golems tão bravos só porque eu taquei uma bomba nuclear neles. Ó, achei um outro míssil aqui, mais ou menos. Eu acho que esse aqui vai ser bem fraquinho. Deixa eu ver. Ah, vai explodir. Ah, o que é isso? Nem explodiu? Mas deu um daninho no Zara Gole. O que é isso, galera? É um míssil mó porcaria. Galera, tem uma bomba de gás, velho. Que da hora. Ela é diferente. Será que ela vai explodir ou vai sair gás? Ó, vamos apertar aqui o botão. Apertei. Olha lá, tá saindo gás. Eita, pega. Ah, ela só sai gás, eu acho. Explodiu. Eita, pega. Nossa, tá tacando fogo nos Golems. Meu Deus do céu, galera. Olha isso. Eita, tacou fogo e agora tá meio que intoxicando eles com fumaça, com gás. Ó, alguns tão começando a trincar, tá vendo? Que da hora, velho. Gostei dessa bomba de gás, velho. Será que tem alguma bomba de fogo? Galera, o nome dessa bomba aqui é a Implosão Bomb. O que será que ela vai fazer, velho? Vamos explodir, vamos explodir. Deixa eu ver. Eita. Eita, lasqueira. Ah, vai explodir tudo. Meu Deus. Travou tudo. Galera do céu. Cadê? Tá vivo? Mano, esses Golems é imortal, galera. Olha, eu tô dentro da bomba. Vai explodir mais aí. Ai, meu Deus do céu. Acabou? Eu acho que alguns Golems morreram. Nossa, mas ó, tá tudo trincado. É, galera, os Golems sobreveram a bombas nucleares. Agora, vamos testar aqui com alguns zumbis. Bom, eu sei que o zumbi é fraquinho, mas bora testar algumas bombas diferentes neles. Eu também quero testar aqui, ó, com o esqueleto. Não pode faltar também o nosso Creeper. E também o nosso zumbi. Ó, o aldeão. Caramba, galera, que da hora, véi. Galera, o nome dessa bomba aqui é Fusão Bomb. Será que ela vai fundir todos os mobs? Não é possível. E essa aqui eu acho que eu vou até pra longe, véi. Que eu acho que deve ser bem forte. Ela é bem grandona, vocês viram? Então deixa eu ficar escondido aqui atrás das fornalhas. Cadê? Ó, dá pra ver aqui eles. Gente, eles estão lá longeão. Vou apertar o botão. Apertei, apertei. Bomba Fusão. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ai, eu caí do treado. Ai, explodiu. Travou tudo o meu jogo. Meu Deus. Gente, é uma bomba muito forte. Olha, parece que fez duas. O que que tá acontecendo? Deixa eu ir lá perto. Será que ela fundiu os mobs? Que mob? Cadê os mobs? Galera, os mobs não aguentaram a bomba Fusão, véi. Agora eu quero testar aqui o Ravenger. Como fala o nome? Havager. Sei lá como fala, véi. Mas esse bichão aqui, ó. Que é dos Pillage, galera. Ele é bem forte. E tem 350 de vida. Talvez ele sobreviva que nem os Arangólen. Eu também quero colocar aqui os Pillagezinho. Olha só que legal, que bonitinho. Tem até o banner na cabeça. Galera, tem essa bomba aqui que ela tá parecendo uma latinha de Coca-Cola, véi. Será que ela explode? Eu vou até ficar pertinho. Eu não sei se vai explodir não, hein. Meu Deus. O que que aconteceu? Galera. O que que é isso? A latinha explodiu desse tamanho. Ah, mentira. Galera. É uma bomba nuclear disfarçada. Até eu morri, mano. Vocês viram? Cadê? Olha que fumaçaiada aqui que virou, véi. Tá, gente, ó. Tá passando aqui as fumaças. Vamos testar outro bicho. Agora eu quero colocar bichos do Nether, como o esqueletinho. Vou colocar aqui, ó, bastante Pigrim. E também bastante Ghast. Olha isso aqui, galera. Os Ghast voando, mano. Que legal. Será que eles vão sobreviver? Agora eu quero pegar uma outra bomba. Galera, essa bomba aqui, ela se chama Iron Bomb. Eu não sei pra que que serve. Se ela vai disparar vários Iron. Ó, os Ghast voando. E eu não quero tá aqui pra descobrir, véi. Então deixa eu subir em cima do prédio. Ó, os Ghastzinhos, véi. Será que vai derrubar os Ghast? Olha lá, vamos lá, vamos lá. Aperteu o botão. Foi. Eita, pega. Eita, pega. Eita, lasqueira, véi. Bagulho azul. Eu acho que já eram os bichos... Ih, os Ghast com o vivo? Que negócio que é esse? É, essa bombinha parece que não tá com... Eita, olha, olha, olha. Meu Deus do céu. Tinha mais, chamada de bomba de fogo. Tá pegando fogo em tudo. Tá explicado os bichos do Nether mesmo, véi. Caraca, galera. Que daura. Tá, mas os Ghastzinhos sobreviveu ainda. O que que morreu? Tá, os esqueletos, os pigre, morreu tudo, véi. Só os Ghastzinhos que ficou vivo. Mano, que bomba doida. Vocês viram um flechão saindo assim da bomba? Caraca, borracha. Galera, tem essa outra bomba aqui, chamada Evie Mike. Antes de testar essa bomba, vamos spawnar mais bicho. Ó, vamos colocar aqui os slimezinhos. Eu acho esse slime aqui não vai nem sobreviver, véi. Colocar também a oveira, que eu tinha esquecido. Colocar também a lhama. Vaca cogumelo. Ó, já tá travando tudo. Eita! Alguém explodiu a bomba. Galera, alguém explodiu a bomba aqui, véi. Meu Minecraft travou. Olha o tamanho dessa explosão, véi. E nem a bomba mais forte de todas. Ó, travou tudo o meu jogo. Aí, aí. Parou de travar, parou de travar, galera. É porque, véi, tinha muito mob, véi. Aí trava tudo, sabe? Bom, pra finalizar, eu quero testar agora a maior bomba de todas. Que nem essa. Eu acho que agora meu PC vai morrer, galera. Vamos tentar testar aqui desse outro lado. Ó, dá pra ver aqui, ó, a dimensão dessa outra bomba que explodiu aqui, né? Sem querer. Ela foi bem grande. Bom, dessa vez eu não vou colocar nenhum animal. Eu só quero ver o poder dessa bomba. Ó, tô aqui do outro lado do mapa, gente. E vamos explodir ela agora, véi. Então, gente, ó, se meu PC morrer, deixa bastante lá que aí, véi. Um, dois, três. Explodiu. Explodiu. Eita, pega. Nossa, eu já tô pegando fogo. Tomou longe, eu já tô pegando fogo. Que isso? Caraca, galera. Sobrevemos, véi. Sobrevemos. Olha o tamanho, véi. Foi muito maior que essa ali, véi. Tá, pega, véi. Se tivesse algum bicho ali, não ia sobrever, não, véi. Muito legal esse mod, véi. Mod realista no Minecraft. Mas, então, é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa muito like. Comenta aí, ó. Se você quer mais vídeos, assim. Eu quero testar essas bombas com dinossauro. Bomba versus Roblox. Bombas versus outros bichos. Comenta aí o que você gostaria de ver, beleza? Mas, assim, gente. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e falou. Tchau! Tchau! Tchau.